graças a Deus igreja nós iremos agora ler a palavra de Deus e nós estamos prosseguindo mais uma quarta-feira de oração para a paz familiar para a harmonia entre as pessoas principalmente dentro de um lar o texto que nós vamos ler está no livro de provérbio nós vamos ler capítulo 18 o verso 21 que diz o seguinte provérbio 18, 21 a morte e a vida estão no poder da língua e aquele que a ama comerá do seu fruto vamos então orar Senhor meu Deus e Pai nós lemos a tua palavra Senhor que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos meu Deus amado que todos sejam em mais esta reunião edificados, fundamentados e renovados na tua palavra e abençoa mais uma etapa desta campanha para a família ser edificada abençoada e honrada e abençoa a todo este ministério Senhor que tu tem levantado com mão forte e poderosa para um grande avivamento meu Jesus querido meu Jesus amado que todos tenham a visão clara que a morte e a vida está no poder da língua de cada um e quem então fazer bom uso terá o fruto adequado meu Deus amado que todos sejam iluminados pelo teu espírito para alcançar vitória em todos os níveis confirmai abundante graça em mais esta reunião meu Deus amado operai mesmo ricamente sobre o teu povo sobre todos os fiéis abundante graça a todos para honra e glória do nosso Senhor e salvador Jesus Cristo amém e graças a Deus vamos dar agora uma salva de palmas bem forte louvando o santo nome de Jesus Cristo podei-os assentar irmãos e irmãs então nós vamos agora ter uma orientação muito importante que muitas vezes é desprestigiada que é o cristão tomar cuidado com a língua ou com aquilo que fala porque a Bíblia é categórica que o o poder da morte da vida está no uso da língua então muitas vezes a pessoa acha que a vida ela está numa boa dieta ou no exercício físico ou a pessoa manter uma vida regrada isso pode ter até uma certa validade mas o que a Bíblia declara que é a morte a vida ela está sujeita ao poder da língua ou seja daquilo que a pessoa declara daquilo que a pessoa manifesta nos seus lábios daquilo que a pessoa declara do que ele conversa do que ele confessa então é necessário nós temos esta visão bem clara bem nítida para não corremos risco de fracasso familiar ou financeiro ou até mesmo na saúde física que está muito ligada ao confessar a palavra então muitos problemas não resolvem muitos problemas ficam amarrados muitas vezes ou muitas vezes até piora devido a confissão errada ou das palavras que a pessoa declara que vem até anular o que a pessoa antes já havia declarado de vitória então a primeira coisa que você tem que saber que a língua é regida por uma lei chamada ação e reação isto é até uma lei física que até Isaac Newton que foi um dos primeiros físicos da física tradicional descobriu com a mesma força que você dá um murro na parede igualmente a força volta contra a sua mão é a lei da ação e da reação então esta lei é uma lei da própria natureza que Deus criou então ela rege também a palavra então da mesma forma que você declara uma palavra crendo em Deus crendo no Senhor e de todo o coração ela retornará com bênção da mesma forma se você declarar derrota fracasso miséria palavra torpe enganosa palavra inútil ou fútil igualmente ela retornará para a sua vida por isso que é bem claro a morte e a vida está no poder da língua então você vai comer o fruto do que você declarar então muitas bênçãos a pessoa quer ele tem fé ele crê em Deus mas o mau uso da língua tem levado muitos a derrota ou atraso ou até postergar a bênção ou seja ela vai demorando a acontecer mas se nós então agirmos como a palavra de Deus manda a vitória vai ser grande então todo cristão que quer aumentar as conquistas as bênçãos ele deve aprender controlar a língua se você por exemplo abrir na carta de Tiago capítulo 1 verso 19 que diz lá diz o seguinte que todo homem seja pronto para ouvir tardio para falar tardio para irá porque do contrário a justiça de Deus não vai cumprir sobre a pessoa então muitas vezes é o contrário que está ocorrendo muitas pessoas estão pronto para falar a todo momento e não quer ouvir mas quer falar dar a sua opinião muitas vezes vem aquele nervosismo aquela ira então isso vai causar um impedimento da justiça de Deus mas se nós então falarmos Senhor eu quero que teu espírito me ajude a controlar minha língua eu quero que flua nos meus lábios é a palavra de confessar a vitória de declarar a tua palavra de declarar benção então aí a vitória vai ser grande mas o grande problema é como alcançar esse controle como alcançar o controle o controle da língua para ela sempre liberar a palavra de fé de benção e ela se tornar real porque a lei da ação e da reação rege a palavra o que você falar volta para você é a atitude de falar e voltar mas veja bem que existe uma outra lei que rege também a palavra igualmente a lei da natureza por exemplo aquilo que você declara e aquilo que você é mantém a declaração ela vai cumprir mas aquilo que você declara e com outro princípio negativo você fala tudo o contrário vai anular o que foi falado e vai manter a última coisa que ocorreu é outra lei física por exemplo você falou benção mas aí você declarou fracasso depois de uma semana a última coisa que foi feita é que vai prevalecer ou seja anulou o que foi falado e vai ficar o que é negativo então você tem que estar atento às leis da palavra então sempre declare benção se for para questionar ou revoltar ou falar o negativo não fale de hipótese alguma porque você vai perder tudo que você orou ou que alguém orou para você ou que ouve de profecia ou de revelações porque as bênçãos de Deus são condicionais a nossa confissão por mais que se possa orar confessar a palavra mais corre o risco ainda de anulá-las por palavras negativas ou por declaração ociosa então é necessário ter o procedimento que o rei Davi fez no salmo 141 3 o rei Davi foi um profeta uma pessoa que louvava a Deus então ele teve um entendimento muito grande de como Deus operava que é justamente na declaração da palavra na declaração do que está no coração de Deus e não anular então Davi declara Senhor coloca um guarda na porta da minha boca um guarda nos meus lábios então Davi tinha esta oração então Davi praticamente muitas vezes nem orava para as bênçãos ou para as promessas cumprir mas ele orava para que a palavra que fluísse da boca dele fosse sempre de confissão de bênção do que está no coração de Deus e não de anular a palavra porque as promessas são nossas se você falar Senhor eu creio que está escrito e confessa a palavra ela vai cumprir com certeza mas um deslize uma palavra ociosa uma declaração negativa vai anular o que foi falado e vai prevalecer a última palavra dita porque isso é uma lei natural mas então se o cristão ter a visão Senhor eu quero só declarar bênção aí você sempre vai com o tempo ver a sua família salva porque está escrito em atos apóstolos creia e é salvo tu e tua casa então você confessando esta vitória com certeza vai cumprir salvação da família a vitória para a vida amorosa para a empresa para a profissão para a saúde física sempre que confessar a palavra e crer e não anular ela vai cumprir ela não voltará vazia como bem profetizou o profeta Isaías a palavra que é vinda de Deus ela cumpre o que lhe foi enviada e não voltará vazia mas se nós então falarmos a palavra contraditória ela vai anular e vai prevalecer a última que foi falada porque é uma lei física instituída pelo próprio Deus então o grande sentido de um cristão é o controle da língua é o controle da fala da palavra para ser abençoado a pessoa tem problema no casamento tem problema no emprego na igreja pode ter absoluta certeza que o problema que está sendo enfrentado a origem dele é no que a pessoa está falando no que a pessoa está declarando no que a pessoa está dizendo ele é precipitado na fala não é pronto para ouvir e não é tardio para falar e sempre que a pessoa não controla a língua ele terá problema de nervosismo problemas emocionais problemas específicos por quê? porque quando não controla a língua ele vai falar vai gritar e vai blasfemar aí que ocorre uma reação química no corpo que é chamada liberação da adrenalina o que que é adrenalina? é é um elemento químico que o organismo produz para fazer o sangue correr mais rápido o abatimento cardíaco para dilatação das veias das artérias então aí aumenta a pressão vem nervosismo há um esgotamento é igual quando você leva um susto depois você fica até com as pernas bamba por quê? liberou tanta adrenalina que os músculos ficam retezados então isso vai dar esgotamento nervoso vai com o tempo acumulando no corpo a pessoa vai dando insônia úlcera problemas de diabético nervosismo problemas cardiovasculares então veja que a falta do controle da língua vai afetar até o corpo e muito mais a vida espiritual e vai impedir Deus de operar porque em Tiago 1 19 declara que Deus não fará a operação da sua justiça se nós não tivermos o controle da língua se não formos pronto para ouvir tardio para falar e tardio para irar impede Deus de operar então o diabo sabe disso por isso que você vê as pessoas sendo insufladas sempre para dar opinião sempre para falar e nervoso e agitado porque o inimigo sabe que se ele dominar a língua do ser humano o ser humano não vai ter como Deus operar e vai ficar dominado e vai ter uma doença orgânica específica emocional e fica uma presa fácil para o inimigo voltando aqui em provérbio por isso que o poder da morte e da vida está no poder da língua ou seja a morte quer dizer a derrota o sofrimento as doenças a miséria e até mesmo o falecimento e a vida também o que é a vida? a prosperidade a alegria o casamento honrado o sucesso a vida abundante também depende da língua então este é um parâmetro que o cristão tem que saber discernir para não ser derrotado porque muitas vezes a pessoa depois fica questionando porque a bênção não veio ou porque está meio enlutado ou porque está com as portas fechadas ou dificuldade de vida financeira próspera veja bem que a bênção pode até demorar a bênção pode até não vir agora como você quer mas se você tiver o controle da língua cedo ou tarde ela virá ela vai cumprir a palavra não voltará vazia em Isaías declara isso só não fala o dia que virá mas não voltará vazia ou seja vai cumprir o que Deus determinou mas se nós agimos contrário seremos então um impedimento para Deus porque o maior impedimento para Deus é nós mesmo não é demônios já falamos repetiva é de forma repetitiva demônios não impede Deus de operar Deus pode até usar demônios mas não impede quem impede é nós mesmo e muitas vezes é o uso inadequado da língua ou dos sentimentos e muitas vezes de não saber ouvir ou seja precipita na palavra e de forma negativa então nós temos que tomar uma posição como o rei Davi e todo dia orar Senhor que teu espírito venha controlar minha língua um guarda na porta da minha boca nos meus lábios e com este procedimento você vai ter com certeza crescimento por mais que você é atacado por alguém mesmo que você está certo na questão tome cuidado no que vai falar no que vai declarar por mais que você possa estar sendo injustiçado mas tenha o controle com a ajuda do Espírito Santo porque aí Deus te fará justiça com toda certeza a maioria dos problemas que estão aí é isto guerras discórdias separações divisões tudo por falta de entendimento do uso da palavra ou seja a pessoa tem a língua solta fala tudo que vem na mente fala tudo e põe para fora não mede as consequências então isso vai pesar na pessoa depois mas se a pessoa então sempre falar Senhor eu quero é abençoar liberar a palavra da fé quero é lançar a palavra viva de Deus então nós vamos colher o que foi semeado o poder da morte da vida está no poder da língua não é outra coisa o grande problema é saber controlar a língua que Tiago também escreve que é muitas vezes o mal incontido que muitas vezes é inflamado pelos infernos mas de uma boca não pode sair água magra e água doce de um cristão tem que proceder só bênção só palavra de fé e na hora da conversa você tem que aprender a ouvir e ouvir e não falar nada mesmo que você está com a razão só no momento adequado que você vai falar para Deus fazer justiça você tem que falar Senhor eu quero ter esse procedimento na minha vida eu quero ser uma pessoa só para ouvir e quando você faz assim ou a outra parte vai falar falar vai falar até sair saliva no canto dos lábios de tanto falar aí a pessoa esgota tanto que falou e aí você então vai falar segundo Deus mas se você fala na hora da ira da revolta troca a mesma moeda com a pessoa na mesma agressão aí Deus não vai operar mais ou seja você não vai ter mais o poder de Deus para te ajudar vai ser derrotado se é um problema conjugal na igreja no trabalho em qualquer atividade então essa problemática do uso da palavra é o que mais tem derrotado os cristãos e tem levado muitos a doença a derrota ao fracasso financeiro e até ministerial a falta do controle da língua ou a falta também de saber ouvir mas hoje então nós vamos orar mais um momento ou mais uma etapa nesse sentido porque esta palavra ela já tem sido declarada e mesmo assim ainda muitos encontram deficiência para o controle da língua enquanto você não tiver o controle da língua muitas coisas não melhor na sua vida na hora da luta principalmente porque a tendência é declarar derrota fracasso ou muitas vezes que a luta está difícil ou que não tem mais solução aí você então está derrotado porque você mesmo já está falando ah não tem jeito não tem solução ah está difícil então o que vai ocorrer esta palavra vai voltar contra você dificuldade não tem jeito está pesado aí que você sente mais sofrimento mas se você na hora da luta fala senhor eu tenho certeza que eu sou vencedor eu tenho certeza que o tempo que está passando é tão leve e momentâneo comparado com a eternidade que tu tem para mim a luta é tão diminuta que não vai causar para mim dano algum então você está liberando a palavra de Deus então o que vai ocorrer logo aquele problema fica leve e momentâneo mesmo e logo ele se resolve mas muitos pensam que a bênção só depende de Deus na realidade a bênção depende da palavra que flui através de nós por que? porque para Deus manifestar ele depende da palavra liberada por isso que os demônios tem inveja do ser humano e os anjos ninguém tem poder na palavra como Deus a não ser o ser humano anjos não tem poder na palavra nem demônios os anjos pode falar não vai ocorrer nada ele só faz o que Deus manda demônio pode falar o que quiser não ocorre nada os demônios usam o que as pessoas falam por isso que o inimigo sufla as pessoas para falar negativamente para ocorrer o fato mas quando a pessoa entende que o poder da morte da vida está no poder da língua aí a pessoa então vai se controlar com a graça de Deus para só liberar a vida e não morte e não derrota então isso é um controle que tem que ser alcançado com a ajuda do Santo Espírito de Deus porque a língua como Tiago escreve é como uma peçonha o que é uma peçonha? algo como uma língua de cobre envenenada mas se nós então falarmos Espírito Santo eu quero que teu Espírito venha controlar minha língua então aí haverá vitória com certeza muitas vezes a pessoa ele fala contra si mesmo que vida ruim que dia miserável ah não deu nada certo na minha vida hoje então vai ser uma pessoa que nada vai dar certo vai ficar sempre apático abatido e abalado mas se a pessoa estiver confessando a palavra haverá sempre vitória e veja bem que isso não é força do pensamento positivo como algumas filosofias tentam viver veja bem que muitas vezes se prega o otimismo nós não estamos falando de força de pensamento positivo estamos falando de usar a palavra de Deus mas uma parte do pensamento positivo faz parte de falar a palavra da fé é é algo que acompanha mas muitos que vivem a filosofia do pensamento positivo até alcança alguma coisa mas ficam limitados você pode ver que muitas pessoas que mexem com ensinos de vendas ou pessoas que procuram levar as pessoas ao sucesso eles sempre levam a pessoa sem falar o positivo que vai dar certo que vai ser vitória que vai dar tudo exato como se pensa mas se você tiver curiosidade de ler esses livros de autoajuda ou de palavra positiva eles sempre eles vão apontar a bíblia eles sempre vão declarar o que está nas escrituras que é o poder da palavra simplesmente eles extraíram da bíblia o que deus já deixou para ensinar aí a força do pensamento positivo então isso é derivação da bíblia porque na realidade o que é originário é o que jesus deixou o que senhor deixou o poder da morte da vida está no poder da língua e muito mais para o cristão porque nós estaremos confessando a palavra de deus agora a força do pensamento positivo é confessar o que a pessoa só quer uma boa venda ou que vai ter uma casa ou que vai dar certo seus estudos e a pessoa confessa mesmo e até vai cumprir porque é uma realidade mas o que é mais completo é o que deus deixou o confessar sua palavra a palavra de deus que não volta vazia porque muitas vezes a pessoa pode confessar alguma coisa mas não está em concordância com o coração deus não vai cumprir mas se nós confessarmos o que deus deixou o que o seu espírito determina aí vai ser vitória abundante então é necessário ter esse procedimento o cristão orar não para querer só os problemas resolvidos mas para você criar condição da palavra ser liberada então hoje nós vamos orar mais uma etapa que é esta como Davi escreveu no salmo 141 3 senhor eu quero um guarda na porta dos meus lábios um guarda a entrada da minha boca é algo que você tem que orar diariamente é melhor você fazer esta oração diária e com todo desejo de querer só benção agora de querer só a solução de alguma questão ou querer só que o problema resolva por que porque muitas vezes você vai querer sua benção e no meio do caminho você vai falar uma palavra ociosa uma palavra de derrota uma palavra de fracasso e vai acabar anulando tudo que foi declarado em oração mas se você então tem o domínio da língua aí fica mais fácil orar sempre porque você não vai anular o que foi declarado na lei da ação e da reação e você não vai ficar com a anulação de uma palavra negativa que foi a última falada você vai ficar sempre com a palavra da fé que foi a última falada que vai cumprir e aí haverá vitória cada vez mais então hoje nós vamos nos concentrar nesse propósito de sermos um povo que dê condição para o Espírito Santo controlar a língua porque do contrário vai sempre perdurar aí os problemas de amor de família de problemas empresarial sentimental vai ficar sempre aquelas coisas arrastando aquelas confrontos dificuldades que vem para você e fica aquela labuta será que Deus vai abençoar ou não todo cristão tem que ter consciência que tudo já foi dado uma outra diferença entre o pensamento positivo e o confessar a palavra é este as pessoas que pregam a força do pensamento positivo ou a alta ajuda eles não tem consciência que a benção já foi dada em Efésios 1 3 que que diz bendito Deus e Pai de Jesus Cristo o qual já nos abençoou com todas as bençãos e elas estão nas regiões celestes e a maneira das bençãos vir é confessando a palavra e não anular então toda a benção já foi dada você não tem que preocupar com as bençãos tudo já foi dado em Cristo por mais que você possa querer benção elas já foram dadas em Cristo como está também Efésios 3 20 que o Senhor é poderoso para fazer além muito mais do que se pede do que se pensa do que se fala mas segundo condicional ao poder em nós então o que que é o poder de Deus em nós é o Espírito de Deus tendo liberdade de operar então na medida que a língua é controlada para só liberar vida o poder de Deus vai sendo liberado bençãos vão vindo dia após dia vitórias e conquista pode demorar o que for mas você não vai usar a palavra que anula você vai sempre confessar vitória e vai cumprir com certeza então aqui nós estamos nessa ministração de hoje porque ela é muito importante para mudar o custo de uma situação o uso da palavra se não tiver esse procedimento a tendência é sempre negativo porque a tendência do ser humano é sempre a derrota o mal o pecado o fracasso a debilidade por que que ocorre isto a tendência sempre do ruim e do negativo porque a tendência sempre é declarar sempre derrota justamente por que porque o mundo jaz no maligno é uma atração sobre as pessoas é uma influência de derrota mas se temos o espírito santo nós temos que mudar a situação temos que ter sempre a visão que somos mais que vencedores já nos foi dado toda a vitória agora a decisão é individual o poder da morte da vida está no poder da língua se você então quer que o espírito de deus controla a sua língua então é uma oração diária é uma oração que não pode cessar é uma oração que você tem que fazer diariamente para que a língua então seja dominada pelo espírito de deus aí haverá sempre palavras de vitória liberada com toda certeza então que você tenha entendido o porquê ter o controle da língua e as palmas bem forte para louvar o santo nome do senhor jesus cristo graças a deus vamos agora orarmos ao senhor e pedir para o espírito de deus nos ajudar a termos então esta graça que é a língua ser controlada pelo santo espírito de deus senhor meu deus e pai em nome do nosso senhor e salvador jesus cristo a tua palavra foi pregada senhor e que todos possam ter o coração aberto para viver a tua verdade o poder da morte e da vida está no poder de usar a língua e comeremos o fruto ó pai do que nós usarmos senhor que venhamos ser prontos para ouvir tardios para falar tardios para irar e tenhamos a visão clara que todas as bênçãos já nos foram dadas em cristo e que ó espírito santo que venhamos ser como diz o profeta isaías a nossa língua seja a pena de um destro escritor que só declara vitória e palavras de bênção e palavras que edificam meu deus amado venha confirmar abundante vitória para todos nesta segunda reunião de hoje de mais uma etapa desta sete quartas-feiras de oração para a paz familiar para o sucesso na família para o lar ser edificado para a casa de todos ser honrada meu deus opere grandemente sobre o teu povo sobre a tua igreja manifesta ó espírito santo do teu poder sarador e curador nos ajuda a prevalecermos nesse mundo tão tenebroso um mundo muitas vezes tão negativo muitas vezes de tanta negatividade de tanto pessimismo de tanta maldade mas importa é liberar a tua palavra importa é crer e declarar a tua verdade porque assim seremos sempre honrados e vitoriosos e ó pai cheios da tua graça opere mesmo ricamente maravilhosamente sobre todos em nome de jesus cristo amém podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do senhor jesus cristo preste agora atenção as revelações do espírito santo o espírito santo de deus está revelando uma pessoa que mais ou menos assim nas últimas vértebras do lado direito não é do lado do coração do lado direito você está notando uma dor cortante periodicamente ele apresenta esta dor onde está essa pessoa que está tendo esse sintoma jesus quer te dar a vitória e o milagre porque isso é um reflexo de um mal funcionamento pancreático devido a problemas emocionais que pode estar agravando para uma diabetes de nervosismo mas jesus vai te dar a vitória e a paz porque ele vai te ajudar pelo espírito santo a liberar sempre palavra de vitória onde está essa pessoa que está tendo esse sintoma não é diariamente periódico pode vir a frente que jesus já te dá saúde ele ajuda a ser sempre uma pessoa que declare a palavra da fé pode bater as palmas para bem dizer o nome de jesus o espírito santo de deus está revelando três pessoas que quase que diariamente o espírito de deus está revelando que você está sempre com cansaço mental com a dor de cabeça assim que fica aquele peso não uma dor assim de dor de rachar oeira não mas uma dor com peso e isto advém de muitas vezes palavras negativas que vai esgotando as suas emoções onde estão essas pessoas que tem esse sintoma como um cansaço mental e vai virando enxaqueca mas jesus vai te dar vitória para você ter o controle da língua abençoar e cessar esse mal estar três pessoas que sentem isso periodicamente a cabeça pesada mal estar e jesus quer te dar vitória caso tenha isso então levante a mão se você está com sintoma para jesus te dar um milagre agora que o espírito de deus vai operar a libertação pode bater as palmas para jesus tem mais uma outra pessoa e esta pessoa tem uma sensação ruim quando isto ocorre é parecendo que fica latejando a cabeça é outro sintoma que aparece que o espírito de deus está revelando parecendo que veias ou artérias ficam pulando assim na região da fronte do cérebro só levantar a mão se tiver o problema onde está essa pessoa pode vir aqui que jesus te alivia desse mal pode bater as palmas para louvar o santo nome de jesus o espírito santo de deus está revelando uma pessoa que você está passando uma perseguição de alguém que lhe persegue com palavras negativas com atitudes perturbadas contra a sua pessoa e tem hora que você quer perder as estribeiras ou falar ou gritar ou agir com palavras negativas mas não faça nada dessa dessa forma senão deus não vai fazer justiça seja pronto para ouvir tardio para falar tardio para irar então você tem que falar senhor controla meu espírito a minha boca eu quero é abençoar esta pessoa e logo você vai ver que esse mal vai sair da sua frente onde está essa pessoa que está passando esta perseguição e jesus quer te dar vitória porque isto vai se agravando vira inimizade confusão por isso que você vê assassinatos brigas esfaqueamento é por causa disso as pessoas não controlam a palavra e vai virando agressão e vai virando falatório e logo vem derrota mas no seu caso não vai ocorrer isso o senhor quer te ajudar onde está essa pessoa passando uma certa perseguição de alguém contra você e jesus quer te dar vitória pode vir à frente que o senhor é o reto juiz que fará justiça pode bater as palmas louvando o santo nome de jesus cristo o reto que o senhor